rapaz valei meu padinho pade se isso brinca comigo não não papai do céu negócio tá subindo aí não foi eu que tenho não foi eu não terminei porque eu quis não com ela oxe olha que terminou comigo quer dizer me forçou né terminar entendeu olha só valei me eu não sei se é parece aquele filme a invasão né tá vindo aí um temporal segura as telhas na cidade que lá vem papai não sei que olha parece aquele filme a invasão né dos alienígenas tem quando vai fechando o tempo a gente repara o pneu em cima da minha em cima da casinha da garagem não é bom aí por favor repara não faz de conta que não tem nada aí não mone silva faz de conta que não tem ignora esse pneu velho de bicicleta ignora essa cadeira também por favor máquina velha também faço de conta que você não está vendo lá vem papai quem tem sombrinha que se se abra na sombrinha que tem capa que se embrulhe o além meu padinho pade se isso aqui tá tranquilo aqui tá mais ou menos solzinho tá tá só uma piscada de olho aqui por trás das nuvens ele tá mais ou menos agora para cá papito até um feito agora quase que eu vou velho eu tô pensando a mas eu porque eu tô fiz dieta né de 2015 para cá eu perdi quase 20 quilos por isso que o vento bateu quase que eu caio agora tô levinho né tô fininho pai pode só secar a barriga carnavalzão tá aí e tal o vento bateu quase que eu caio agora sabia que eu tava tão magro assim e não mone silva oxi salve para mone silva curtindo a chuva reparo não relaxa a de boa valeu obrigado mesmo assim eu botar o dedo na na frente aqui do na frente do pneu velho olha só não tem aquele filme a invasão que desce os alienígenas tal nos raios o raio cai assim o alienígena já vem dentro do raio mentira doido né coisinha hollywood americano bicho doido bicho rei doido mais doido que o americano só o cearense né eu sou neto cearense é assim mesmo é um maluco mesmo então o passarinho corre parceiro corre meu amigo não tu consegue chegar à tua casa quase não vou né meu passarinho passou bem aqui assim ó na direção de foi rápido foi rápido mesmo quase que eu não pego ali na câmera o mamoeirozinho então balança para lá nem tudo que balançar carro meu meu também assim ó mas que estão com a jamba vou tô só fumacinha do meu moeiro vai esperando cair essa chuva aqui rapaz não é o computador tá ligado lá dentro do caso qualquer coisa eu largo tudo a chinela para trás aqui eu nunca deixo uma voiana para trás né olha esses pés bonitos bicho rei feio pé feio da desgraça as unhas parece um e tracajá tudo grande é assim mesmo daqui a pouco se compram que eu perdi meu 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 cortador de unha cara e é caro cortador de unha né não consegui mais comprar caro 2 reais aí no vizinho na principal sim eu tô esperando o alienígena cair aqui né velho tipo filme do invasores invasão a invasão com tom cruz entendeu quem não conhece a invasão com tom cruz acho que é invasão né que tem a garotinha lourinha a filha dele que eles fogem e tal acho que é que os alienígenas carregam os os humanos numa cestinha né parece que parece que aparece a gente quando vai no carrefour né uma cestinha e tal os humanos vão tudo ali dentro da cestinha o meu deus é bicho velho doido mas também depois de fazer tanto filme falando de et né tinha mais que criatividade parece que vai secando né aí meteram uma cestinha carrefour para carregar os humanos é assim mesmo caramba velho e que horas tem que ver que horas tem 11h25 olha por isso que a barriga barriga deu uma fome aqui fez logo é fome mesmo minha barriga é igual o relógio do pica-pau de 11h meio-dia bicho eu tava fome tá pode tá cheio como tiver vamos dar uma olhada pra cá como é que tá aqui cara eu me assustei comigo mesmo quase que eu tomo ai meu deus só quase que eu tomo agora eu tenho um infarto comigo mesmo sem querer troquei a câmera já nossa senhora eu sou tão feio que eu me assusto comigo mesmo mas valei meu padrinho para de si se acordar meu irmão aqui no quarto dele cadê aqui ó aqui ó rapaz ainda bem que aqui é estreito do muro olha porque se cair um ET aqui não vai passar não se for um ET gordinho ele fica engatado aqui ó na beira dessa telha ó um ET gordinho o magrinho de vara vai cair aqui só que aqui se o ET cair aqui meu irmão o trovão papa ele trovão vem aqui a trovão dá um alô pessoal do face oxi esse aqui é ó vigilante vigilante é assim ó tá dormindo pra tu tá vigiando tá dormindo ô trovão trovão e olha onde ele tá na cozinha seu tá sonhando olha trovão tá sonhando olha correndo atrás dos trovão tá vindo temporal ó que viagem é essa meu irmão tá dormindo na cozinha pode tratar de sair daí oxi pois é se o ET cair ali que empapa é o trovão papai o trovão é bicha velho dode bicha nós tinha um fogão ali atrás fogão velho quando deixamos um belo dia né quando foi na parte da manhã quando foi de tarde a gente foi ver o trovão tava o trovão tava arrastando fogão já tava pra cá já uns 10 metros longe já fogão de seis bocas tá o bichinho só tem as perninhas finas assim mas e Holanda sortindo olha aí ó eu tô esperando eu tô esperando cair o ZT aqui nesse nesse temporal que tá vindo aí tipo aquele filme a invasão olha lá olha lá olha lá olha lá valei meu segura as telhas nova cidade olha lá ó valei caiu um raio assim ó vai o ET vem bem aqui assim já ó o ET vai tá bem aqui assim ó tô zoando não isso já lembrou do filme né daquele filme a invasão e tal que começa assim né o raio cai e o ET vem dentro do raio os alienígenas né vem dentro do raio é Tom Cruise e tal eu sou fã de Tom Cruise e tal eu gosto dos filmes do Tom Cruise são impossíveis pra mim nossa pesão assistindo missão impossível e e e até porque eu pareço um pouco com o Tom Cruise né assim meio de longe meio de longe assim ó 10km, 15km fora isso né pareço um pouco com o Tom Cruise 10km que longe 15km aí 20 só pela amizade Cléus Tavares nunca nunca ganhou de mim no PS2 mas tá bom é assim mesmo a minha amizade com ele vai além dos jogos do PS2 sempre ganhava dele sempre ganhava todas as partidas de bombapete eu ganhava dele me cira me cira me cira eu tô um pouco gripado aqui então mas vai mano Chico olha aí ó você vai ter que cair ali quem pega é o trovão se vir é um ratinho quem pega é o Chico tá esperando a chuva também é não tem os meus chuvas não meu irmão passou um rato aqui maluco pega no rabo dele sai igual uma pantera cor de rosa pegando no rabo dele é mas oxe gapé valente o ET eu não vou passar eu não vou passar como é que é Holanda ET eu não vou não vou passar por aí agora não a Xuxa me deu a nave ela vou ali pintar um arco-íris de energia bem bolado bem bolado bem bolado pode falar em Xuxa e rapaz os tiros pra ali se é tiro ou é fogos de artifacts artifacts Rami Oliveira Rami Oliveira passando na live beleza Chico é o gato o gato é o Chico aqui não tem rato com ele não meu irmão aqui ele bate espanca o rato tortura depois ele entrega para as autoridades não come não Vera Vargas passando na live estamos esperando a chuva aqui esperando a chuva no estilo aquele filme do Tom Cruise a invasão segura as telhas na nova cidade esperando aqui aí o Chico é o gato Chico é o gato ele pega o rato bate espanca tortura e faz o rato entregar onde é a ninhada onde é o QG deles depois ele entrega o rato para as autoridades mas ele não come não esse gato é esperto esse gato é treinado com arte israelense cravo magá meu irmão ih tô dando ver esse gato brigando e daí faz a roda assim três gatos e bate nos três gatos aí o bicho é piruleta não entendi olha cara acho passando pra ali olha os periquitinhos voa parceiro voa senão nossa vei olha aí como tá tipo o filme vazão mesmo cara que mexe quase fiquei até com medo agora Peter Maia hello Peter my friend grupo tem um participo do grupo dos maias aqui só primo de tudo quanto é tudo quanto é parte do mundo do planeta os maias Vera Vargas valeu Vera salve para Vera Vargas esperando aqui né paixão vamos olhar aqui na rua como é que tá ai meu Deus do céu um susto olha sem querer eu mudei a câmera eu vi minha vi minha imagem aqui eu tô meio susto comigo mesmo eu sou tão feio que eu me assusto comigo mesmo bora dar uma olhada como é que tá aqui cara por enquanto tudo tranquilo tem nada demais nada de menos nada mais ou menos né rua tá arrumadinha tio Arthur mandou arrumar as ruas e tal só pra ali né porque pra cá mesmo nem fez vista grossa olha lá do outro outro ângulo pra ali tá clareando ó poxa se cai essa chuva olha lá no finalzinho ó se cai essa chuva toda aqui né aparece aquela abertura simpson aqui né aquela nuvenzinha azul branca ai simpson que onda olha já tá clareando ó rapaz soraya guzmão salve pra soraya guzmão raquel fit quem quiser acompanha raquel aí manda convite pra ela que é só da área fit manja tudo hein ela entende muito da área fit aí ó conselho pode seguir ela lá que ela é top dessa área beleza caramba tá melhorando aqui ó melhorou 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 aqui melhorou o colar ih rapaz como é que se acorda assim não é que se acorda assim e essa língua aí é doido que tem uma pinta na língua nunca vi um cachorro que pinta na língua mas é que eu tô dormindo que era uma soneca meu irmão oxi oxi minha soneca minha boina minha boina que não achei uma bolinha minha bolinha perdeu minha bola perdeu minha bola meu irmão perdeu a bola caiu lá pro baixo do portão entendeu outro passei levou Maju aqui já tá chovendo eixi é mesmo Maju né a garota do tempo Ronald Rodrigues beleza Ronald Rodrigues tamo junto passando na live salve pro Ronald Rodrigues saúde trovão oxi que espirrada é essa agora tá igual um filme assim de evangélico né olha aqui ó tá abrindo aqui ó parece que vai descer os anjos do céu opa aí tô brincando perdoa aí vai descer parece que vai tá abrindo as nuvens né vai descer assim ó uma escada e tal os anjos vão descer por ali ó calma calma devagar né menos uma coisa uma viagem meio hollywoodiana beleza mano tamo junto Ronald Rodrigues meu brother Chico ô Chico gato Chico Chico será possível rapaz sai desse chuvisco depois você tá aí ó espirrando aí oxi pode uma conversa dessa gato pegando chuvisco eu tô aqui debaixo do telhadinho ó Aline já vi Aline aqui ó Aline Ekberg ah não acerta esse sobrenome da Aline ô Aline desculpa cara mas não acerta não chamar de Aline Cristina toda vez Aline Cristina Aline Cristina né salve pra Aline Cristina Ekberg rapaz bicho é chique mesmo virado no sobrenome ó Ekberg Aline Cristina pronto sou neto cearense meu negócio é Paulo é Pedro João é Maria no máximo uma Josefina mas tá bom Aline Cristina é top valeu valeu por passar na live esperando cair esses ET aqui ó mas não vai cair nada não tá clareando pra ali aqui dá uma melhorada e esse aqui coçando a orelha quer saber da história do Brasil tu né os mamões aqui olha só de mamão cara estão todos os nervos momento globo rural é te mete globo rural ó aqui tem uma uns bichinhos aqui tem outro bichinho que não é aqui você tira esse bichinho com alguns alguns alimentos químicos que matam esses bichinhos olha só vamos ver todos os verdinhos cara todos os verdinhos aqui não tem mamão verdinhos vamos pegar aí que ângulo aqui do quintal opa não me assustei mais com minha imagina se assusta duas vezes com a imagem da gente o resto mas eu feinho assim me assustando comigo direto né pai você louco não repõe a gente se assusta mais não se assusta duas vezes é passou passou olha o Simpsons oi Simpsons oi Simpsons oi Simpsons oi Simpsons parece a imagem do Simpsons aquela nuvenzinha caramba furomiga cara passou e assim a chuva só Miguel só Miguel essa chuva me empolguei todo agora vai cair o ETs agora os ETs vão descer os Aliens tipo missão impossível tipo na invasão né mas pelo jeito foram todos embora e ficou só as nuvens do Simpsons oi Simpsons oi simpsons oi simpsons oi simpsons oi simpsons foi assim mesmo foram embora valeu oi para quem esteve na live valeu para quem esteve na live valeu para quem esteve na live valeu ah tem o canal no youtube quem ainda não se inscreveu no meu canal no youtube vou deixar o link daqui a pouco aqui os comentários vou colocar aqui The News meu brother to saindo da live vou já fazer um negócio aqui depois eu entro de novo a gente conversa beleza? e quem ainda não se inscreveu no canal no youtube vou deixar o link aqui depois vai lá se inscreve tem tutoriais vlog gameplay e vídeos variáveis variáveis uma edição maluca e dorga tem uns dorgazinhos ano que vem quem sabe entendeu? tamo junto valeu e depois eu volto faço outra live ver se essa chuva cair tava esperando tanto esperei tanto cair esse temporal aqui olha aí como ficou lindo tipo os simpsons olha oi simpsons valeu falou falou